O João Ricardo Pateiro recebe um telefonema do outro lado do Atlântico com sotaque brasileiro a dizer-lhe olha, acabou de ganhar o prémio para melhor relato de um golo a nível mundial do ano. Foi o golo do João Montinho frente ao Passos de Ferreira foi um prémio que seguramente o marcou mais mas o que eu queria mesmo saber é qual é que foi a sua reação naqueles segundos quando soube que tinha ganho aquele prémio? A primeira reação foi pensar que estavam a gozar, que era algum amigo a falar português com sotaque, falar brasileiro e que estavam a gozar e que era uma brincadeira e estive ali algum tempo até perceber se era verdade. Quando percebi que realmente a ESPN Brasil me ia entregar esse prémio naturalmente fiquei felicíssimo e agradeci o prémio e depois até tive o cuidado de quando entrei em direto com eles para o Brasil falar um bocadinho de português com sotaque, porque eu acho que eles não estavam a entender exatamente o grau de satisfação que eu tinha sentido falando assim português sem sotaque então houve uma altura que eu parei e disse mas eu acho que vocês não estão a perceber exatamente toda a satisfação que eu estou a sentir e então eu disse cara, foi tão legal foi tão bacana vocês terem entregue isso para mim foi tão gratificante eu fiquei tão contente que é uma alegria enorme estar aqui falando para o Brasil e comunicando convosco e mostrando a minha satisfação por terem entregue esse prémio para mim às vezes é só uma questão de sotaque mesmo sim, porque há uma forma muito apesar da língua ser a mesma o português há outra musicalidade não é por falar sim, e outras palavras até é muito curioso porque quando estivemos eu nunca tinha estado no Brasil e estive no Brasil no Mundial quando eles organizaram a Copa há palavras que eles utilizam de forma diferente e quando cheguei eu lembro perfeitamente nós ficámos em Campinas e quando cheguei ao hotel eu tinha um problema na casa de banho o protocolismo da casa de banho só que eles eles não chamam chegar à recepção olha, estou com um problema na casa de banho oi? oi? estou com um problema no banheiro e é isso aí sim temos que falar eu acho que nós entendemos muito bem o brasileiro talvez pela forma por termos tido sempre o acesso a telenovelas desde muito cedo desde os anos 80 início dos anos 80 que tivemos a língua brasileira o português o português com sotaque brasileiro nos entrou pela casa dentro portanto nós percebemos muito bem o café da manhã o ônibus o banheiro o centroavante o zagueiro o goleiro nós dominamos muito bem os termos o chopinho a forma dos brasileiros falarem mas eles não dominam a nossa e então nós temos que fazer um esforço para que eles entendam e falando com essa musicalidade eles conseguiram entender melhor também o que eu estava a sentir de satisfação que eu estava a ter foi um privilégio ter recebido e uma honra ter recebido aquele prémio que a princípio até me parecia um pouco estranho que eles me tivessem entregue isso a mim e de facto foi um golo de João Moutinho as saudades que eu já tinha de saltar da cadeirinha relatar um golo teu João Moutinho eu vou gritar teu nome até me cansar tu pões o porto a vencer e eu acho que isto foi muito ao encontro deles mas o que eu mais gostei quando eles me entregaram o prémio foi quando eles disseram para além da música é que você está ouvindo a narração estou ouvindo a sua narração e eu consigo ver o jogo a bola vai de pé em pé eles utilizaram essa expressão a bola vai de pé em pé e eu consigo ver o jogo e isso para mim é o principal de um relatador é conseguir fazer com que quem está em casa ou quem vai no carro quem não está a ver o jogo nem na televisão nem ao vivo consiga por palavras construir imagens e ver o jogo com as palavras do relatador esse é o grande objetivo de um relatador agradecia desde já por termos tido aqui no Wayne Off relatam a música do golo vencedor e do prémio vencedor de 2011 muito obrigado não, mas vocês aqui música comigo é uma coisa que podem ter a qualquer momento porque eu só canto por dois motivos é por tudo e por nada música é só pedir é tipo jukebox então pronto estamos ainda no início portanto vamos aguardar por mais surpresas mas antes do golo do João Montinho toda esta história começou antes com o golo do Falcão e eu chamava aqui um bocadinho o cinema não sei se teve a oportunidade de ver um dos grandes clássicos de ficção científica é um regresso ao futuro e quando ele descobre a fórmula da viagem no tempo é precisamente após escorregar no banheiro ou na casa de banho e bate com a cabeça e tem uma espécie de epifania o que eu lhe perguntava era se você também escorregou bateu com a cabeça de algum lado para ter essa ideia ou como é que surgiu a ideia não é minha a ideia é do João Paulo Menezes que na altura era meu colega na TSF e lá está por eu cantar nas festas de Natal da TSF em jantares informais lá está nas viagens a caminho dos estádios e por ter também o gosto desde criança de adaptar letras a pessoas e ele disse porque é que tu não adaptas letras aos jogadores na altura dos golos e eu na altura pensei um bocadinho refleti um pouco sobre sobre aquilo que ele me estava a dizer e passado um bocado eu cheguei entrei na redação e disse ó João vê lá se mais ou menos é isto que tu pretendes e a primeira música foi de facto para o Falcão que eu estava a fazer muitos golos na altura e a música era jogou fintou e marcou de cabeça Falcão não há quem não te conheça és um goleador fazes com que o Porto mais cresça ele disse é exatamente isso agora tens que fazer é para outros jogadores eu depois levei para o primeiro jogo que eu tinha uma música preparada que era esta só levei essa música não tinha para mais nenhum jogador e o Falcão fez um póquer marcou quatro golos num jogo penso com o Vila Real para a Liga dos Campeões Liga Europa já não tinha presente qual era a competição da UEFA mas levei essa música preparada para o Falcão tive a sorte dele marcar os quatro golos e a partir daí depois eu acabei por ficar muito ligado a isso e notei que as pessoas gostaram que também é importante também tenho a certeza que nem toda a gente gosta mas eu costumo dizer que nem o Zé Mourinho agrada a todos portanto também não tenho a pretensão de agradar a toda a gente mas sei que muita gente gosta de que eu incluo esse lado mais espetacular na altura dos golos e depois isso obrigou-me a fazer músicas para vários jogadores de outros clubes e da seleção e por aí fora eu tinha aqui uma pergunta na qual posso englobar duas que é qual foi a sua maior gafe no ar e se já teve uma branca uma situação uma vez se não estou enganado em Nápoles como é que se lida com essa situação com tantas músicas na cabeça como é que se descalça a bota eu tenho um livro que me ajuda mas depois são tantos jogadores que às vezes não é fácil se for um jogador que não marque muitos golos não é fácil eu ir buscar a música dele de imediato e lembro-me de facto dessa branca que eu tive e já não sei como é que contornei a situação mas acho que andei lá à procura da música e depois lá encontrei depois acabei por arranjar algumas moletas também para situações dessas músicas que dão para qualquer jogador agora tenho uma com base no filme no Rei Leão quando aquela música Hakuna Matata Hakuna Matata e eu adaptei para os jogadores mais uma batata mais uma batata e isso acaba por me servir de uma muleta e para além que é uma música divertida e engraçada e já muitas vezes até há miúdos que me pedem no outro dia à saída do estádio havia miúdos que eu ia à saída do estádio e os miúdos estavam a dizer mais uma batata mas isso diverte-me porque eu acho que o futebol tem muito esse lado do espetáculo do entretenimento da alegria do jogo exatamente você disse em 2013 numa das muitas entrevistas que já deu e estou a citar ressuscitei o relato do futebol e depois explicou também precisamente isso que estava a dizer que engloba a informação o entretenimento o espetáculo porque o jornalismo desportivo neste caso faz parte de um espetáculo portanto é muito essa a sua visão também da coisa neste caso eu de facto disse isso mas não gostava que isso soasse a pertenciosismo nem que eu sou melhor que os outros porque não é essa quando eu disse isso e continuo a pensar um pouco isso mas neste sentido eu acho que o relato do futebol era um produto que estava muito ligado quase já ninguém falava do relato do futebol existia mas era quase como uma mola de tesouras era uma profissão que estava ali quase ligada à máquina e quando eu introduzi este fator das músicas nos relatos acabei por lançar uma pedrada muito forte no charco porque foi algo completamente diferente e mesmo as pessoas que não gostam ou não gostavam acabaram por falar novamente do relato de futebol e trazer o relato outra vez como tema de conversa e eu acho que isso foi importante e nessa perspectiva ressuscitar o relato na perspectiva de as pessoas voltarem a falar do relato eu tenho essa visão do relato estar ali na fronteira entre o jornalismo e o entretenimento eu acho que não é jornalismo puro e duro se fosse jornalismo puro e duro num Benfica Manchester United relataríamos os golos do Manchester United num Porto Real Madrid relataríamos os golos do Real Madrid com o mesmo entusiasmo num Sporting Juventus a Juventus marcava e relataria o golo da Juventus se fosse jornalismo puro e duro dar o mesmo ênfase o mesmo tratamento até no caso da seleção sim que é o caso do expoente máximo expoente máximo então relataria um golo da Espanha contra Portugal como se fosse o golo de Portugal e eu acho que isso não vai ao encontro lá está há depois aqui mesmo o gritar do golo eu depois introduzo as canções mas o gritar do golo é um momento de espetacularidade em termos jornalísticos é muito mais importante eu descrever como é que foi o golo em vez de estar ali gooooooooooo gooooooo 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 isto é espetáculo claro isto é espetáculo isto não é é uma informação depois eu faço mais cedências à área do entretenimento nomeadamente com com as músicas não é? aí faço mais faço mais cedências por exemplo se o Patrício faz uma boa defesa ou defende um penalti eu digo é Rui Patrício é bom é bom vai lá com a mão vai lá com o pé é Rui Patrício é bom é bom é e isto é uma cedência à espetacular mas eu tenho noção do que estou a fazer não sou tonto pensar que não sei o que é que estou a fazer estou a fazer isto mas não não refletio não refletio sobre isto não eu sei exatamente o que é que estou a fazer e sei as cedências que estou a fazer a esse lado do entretenimento e da espetacularidade agora eu acho que o relato quem ouve relatos quem é consumidor de relato de futebol quer isto não toda a gente mas a maioria das pessoas quer isto não quer um relato tão sóbrio tão frio há mais gente a querer um relato com mais cor com mais colorido e não é por acaso que muitas das pessoas recuperam precisamente relatos do Brasil da Inglaterra onde há de facto essa emotividade bem patente e não é por acaso que ainda hoje ele já faleceu há 12 anos faleceu em 2005 não é por acaso que ainda hoje se perguntarmos na rua quem é o relatador que preferem ou que preferiram muita gente diz o nome de Jorge Prestrelo e Jorge Prestrelo não era exatamente o relatador rigoroso no que diz respeito ao conhecimento das equipas ao conhecimento até das leis do jogo o que é que ele tinha? Espetacularidade o que é que eu tento ter? Espetacularidade e o resto eu tento ter o melhor dos dois mundos ter a credibilidade o conhecimento das equipas o conhecimento do jogador o conhecimento das leis do jogo conhecer o jogo cada vez melhor falar com treinadores ter isso mas depois ter o outro lado da praia ter as duas praias ter o melhor dos dois mundos o Jorge tinha esse lado da espetacularidade o Ripa na Rapaqueca o Jorge tinha momentos que eram de espetáculo puro ele dizia ocupava tempo de relato a dizer o meu nome é Jorge Prestrelo eu sou de todo o mundo e todo o mundo é meu também é gente que se liga na gente gente de prestígio doutor Manuel Passarinho serviço da cardiologia do Garcia da Horta doutor Manuel Pinto Coelho a vida não é uma droga o herói és tu não é heroína meu e repara isto demora este tempo todo a dizer e isto não tem nada a ver com a informação isto é espetáculo é um show exatamente é um show eu tento que como eu relato não seja tanto embora eu acho que tem um lado de espetacularidade mas eu tento que tenha depois também o outro lado que eu disse que é também muito importante que é o do rigor da informação do jornalismo mais da forma como nós o conhecemos e que somos jornalistas e que como mais gostamos de o ver de uma forma mais pura que tenha esse lado e que tenha depois o outro da espetacularidade que eu acho que vai muita gente quer isso sim acho que o reconhecimento que tem tido é prova também disso ora essa sua faceta e esse caminho que tem feito nomeadamente desde aquele golo do Falcão já o tem levado a vários sítios nomeadamente a Rádio Comercial com o Ricardo Aruz Pereira para se não estou em erro relatar a história de Portugal mais do que isso que as pessoas tiveram a oportunidade de ouvir como é que foi esse contacto com o Ricardo Aruz Pereira que acredito é uma pessoa que tem sérias dificuldades em manter-se sério é engraçado porque até depois no contacto assim informal acho que é curioso porque acho que mando muito mais piadas eu do que ele ele não está sempre de mandar piadas não é aquele tipo de pessoa que está à mesa sempre a mandar piadas não, não é é uma pessoa normal e impecável é uma pessoa muito simpática muito simples e é uma pessoa que quando manda uma piada é desconcertante ele não está sempre a mandar mas quando manda uma piada tem de facto muita piada e trabalhar com ele foi eu já conhecia embora de contacto muito pequeno mas já tinha estado com o Ricardo algumas vezes poucas mas foi muito agradável trabalhar com ele o grau de profissionalismo dele o texto que ele escreveu ele é que escreveu aquele texto não fui eu que escrevi o texto eu pouco alterei quase nada alterei daquele texto e a capacidade que ele teve e eu reparei nisso quando ele me mandou o texto o e-mail com o texto a capacidade que ele teve ele não escreveu para um relatador ele escreveu para este relatador ele teve o cuidado de perceber como é que eu relatava e escreveu um texto para que eu me sentisse confortável a relatar aquilo que ele escreveu e pronto isso não é fácil parece fácil mas não é fácil de conseguir e depois eu só tive basicamente ali que que não estragar e que interpretar da melhor forma aquele texto que ele escreveu e que estava brilhante do meu ponto de vista estava muito bom continuamos aqui numa espécie de ping-pong ora música ora mais trabalho mais sóbrio na pesquisa que fiz também encontrei uma entrevista sua em que disse que o jogo que mais o marcou tinha sido o de Sevilha o Porto Celtic só que isso provavelmente foi antes do mês que passou em França em 2016 portanto quero atualizar aqui o jogo que mais o marcou enquanto profissional e enquanto português obviamente eu acho que a resposta agora para qualquer jornalista que tenha estado a fazer a cobertura do campeonato da Europa aquele momento é um momento muito particular é um momento que nos marcou a todos os portugueses e a nós que estivemos lá a trabalhar é inesquecível é uma coisa memorável que nunca mais na vida vamos conseguir esquecer e ainda bem que não vamos conseguir esquecer eu acho que é uma tatuagem na alma é uma tatuagem na alma de todo um povo de um país porque uma tatuagem na pele é uma coisa que penso eu não estar a dizer nenhuma argeneira com cirurgia plástica consegue-se retirar uma tatuagem na alma é algo que nunca vais conseguir tirar é algo que vais lembrar para sempre vais contar aos teus netos vai ser uma coisa que esperemos que se venha a repetir esperemos que Portugal não fique por aqui em termos de conquistas possa um dia ser campeão do mundo e voltar a ser campeão da Europa mas foi a primeira vez e a primeira vez é sempre especial e toda a forma como decorreu o campeonato da Europa o ambiente que fomos vivendo lá depois em França com os imigrantes a maneira apaixonada como eles se envolveram com a seleção nós estávamos numa terra pequenina a seleção chamada Marcosi e de repente Marcosi como eles dizem em França é ali nos arredores de Paris mas eles à la campagne vivem ali mais no campo e fazem aqueles churrascos ao fim de semana mas uma coisa muito soft e de repente chegam lá 500 tugas 1000 tugas e aquilo é ponho o carro tiro o carro a hora que eu quiser e chupa 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 no dedo aquilo horas e horas e horas e houve uma altura que eu disse a alguns colegas nossos eu disse eu acho que estas pessoas que vivem aqui em Marcosi já não se importam que Portugal ganhe a taça e eles querem que a gente desampar a loja e que isto volta outra vez a ser a vila pacata que era antes de Portugal aqui chegar pois mas lá tiveram que levar com os tugas até ao mítico dia 10 de julho pedia-lhe agora em tantos anos de carreira que já tem já passou por vários sítios mas pedia-lhe que fizesse um exercício de memória e contasse aquela história que contada ninguém acredita uma história que contada ninguém acredita eu tenho mas é de outras colegas porque comigo nunca se passou assim nada verdadeiramente mas nós atravessamos por si pode contar pelos outros colegas provavelmente convidámos-los a seguir para corroborar histórias muito engraçadas uma de Jorge Postrelo já falámos aqui dele num jogo no Estádio da Luz com 3 árbitros ingleses à frente de cada árbitro tinha ENG 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 England 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 diz o Postrelo a curiosidade nesta noite na Luz de termos um trio de engenheiros a arbitrar a partida e depois admiram-se que a arbitragem internacional tenha outro nível uma outra de Jorge Postrelo um livro para o Benfica que vai ser marcado por Paulo Madeira e o Postrelo relata assim o livro é livre para o Benfica vai bater vai bater Paulo Madeira eu não me lembro do Paulo Madeira marcar um gol de livre daí meu daí nem que o Jacaré toça partiu o Paulo Madeira atirou tossiu e a do Carlos Daniel que também é muito engraçada com o Teófilo Fernando um nome grande também da Rádio Portuguesa um dos melhores repórteres na minha opinião da Rádio Portuguesa com o Carlos que também relatou futebol agora jornalista da RTP e pivô da RTP mas durante algum tempo relatou futebol e na TSF também e há um jogo no estádio das Antas no velho estádio do Futebol Clube do Porto em que o Carlos Daniel ia relatar o jogo o repórter era o Teófilo Fernando as equipas iam entrar no relevado e na instalação sonora das Antas estava a tocar é o bicho é o bicho vou te devorar crocodilo eu sou é o bicho é o bicho e diz o Carlos Daniel Teófilo Fernando equipas no relevado e responde o Teófilo entra ao Porto e toca o bicho e a emissão teve que ir para o estúdio ninguém pegou na emissão o Teófilo coitado ficou calado o Carlos Daniel só se ria e o Bernardino Barros que era o comentador também só só se ria e portanto a emissão teve que ir para o estúdio o pivô da emissão pegou na emissão e durante alguns segundos acabou por assegurar ali acalmar a emissão há também uma muito boa do Fernando Alves numa noite de Santo António Fernando Alves eu gosto de falar dele porque é já que estamos aqui a falar também de rádio o Fernando Alves é um monstro da rádio é o senhor TSF é um jornalista fantástico e para além disso um ser humano com um coração enorme e o Fernando numa noite de Santo António estava a fazer o jornal o noticiário da TSF e estava a Inês Menezes a fazer a animação e ele durante o noticiário falou muito sobre as sardinhadas de Santo António as fogueiras de Santo António mas essencialmente falou sobre as marchas de Santo António e termina assim o jornal da TSF e esta noite Inês marchas e há uma pausa em três segundos e ela diz marcho e ele termina o noticiário aí marchavas, marchavas e isso são momentos de rádio muito a rádio quem é apaixonado por rádio quem adora rádio quem quem tem esse bichinho da rádio é muito por isto é muito por por esta adrenalina do direto de coisas que são ditas e que depois não podemos não podemos voltar atrás não podemos não podemos retirar e por vezes as melhores das intenções acabam nestas histórias que ficam para a vida verdade caminhamos para o fim do nosso programa mas ainda tenho mais mais umas perguntinhas para lhe fazer nomeadamente esta a pessoa que mais o marcou até hoje no mundo do futebol e sobretudo numa altura em que se fala em que o futebol português é tão maltratado digamos assim e numa altura mais conturbada do nosso futebol qual foi aquela pessoa que guarda genuinamente para o resto da vida há muita gente no futebol é difícil responder a essa questão porque há muita gente boa no mundo do futebol como em tudo na vida depois há pessoas que não são tão boas e isso é como qualquer profissão é como qualquer área da vida mas há muita gente do futebol começar pelo atual selecionador nacional Fernando Santos que é acho que para além da competência dele que é determinante isso é que é o mais importante mas para além de tudo isso acho que todos os portugueses deviam ter orgulho em ter uma pessoa como o Fernando Santos como selecionador nacional porque é uma pessoa daquelas que se conhece e que se gosta e ele tem aquele ar assim mais fechado mas depois no contacto pessoal é uma pessoa extremamente simpática muito engraçada e não é nada daquela ele costuma dizer de manhã sou sempre antipático não sei o que mas eu já estive com ele de manhã nos treinos da seleção quando temos assim um contacto mais próximo nem sempre porque às vezes os treinos são só aqueles 10 minutos abertos mas também durante o europeu houve momentos em que fizemos até um jogo de futebol entre jornalistas e staff da federação e tal e ele esteve lá a orientar era o selecionador da parte de staff da federação e o nosso selecionador acho que era até o Paulo Cintrão que agora está no Sporting e fez o europeu comigo para a TSF e era o nosso selecionador selecionador e aí tivemos mais a falar um contacto mais pessoal e já tinha estado muitas vezes com ele até quando ele foi treinador do Porto e depois do Sporting do Benfica e já o conheço há muitos anos e é uma das pessoas que eu guardo mas há muita gente o Tony o Tony do Benfica como se do Benfica fosse já faz parte do nome faz parte do nome dele há tanta gente boa que é difícil eu estar aqui a dizer de todos os clubes às vezes até de clubes pequenos jogadores ou jogadores que não chegaram a ser grandes jogadores eu dou um exemplo de pessoas com quem contatei que gostei de conhecer o Carlos Brito o Tulipa o Dito é o complicado de estar aqui a dizer nomes é que depois vão ser injustos e vão esquecer Manelo José gente que alguns depois fizeram comentários na Sport TV outros na TSF e outros noutras rádios e noutras televisões o António Fidalgo por exemplo outra pessoa uma excelente pessoa também há gente muito boa no futebol gente de facto que vale a pena vale a pena o Paulo Fonseca outra pessoa de quem eu gosto muito lembro-me dos primeiros tempos com o Zé Mourinho quando ele era adjunto do Bobby Robson ele e o Inácio eram os adjuntos do Bobby Robson e é muito engraçado nós na vida eu tenho 49 anos e é muito engraçado nós olharmos para trás e vermos como é que era há 20 anos atrás há 25 anos atrás e eu lembro por exemplo que eu ligava o Mourinho eu tinha o número dele e do Inácio na altura não havia a figura do diretor de comunicação e nós ligávamos ao treinador adjunto e dizemos ó Zé a que horas é que o Porto treina amanhã? e é muito engraçado ver depois a evolução e o trajeto deles ainda bem e ser atualmente se não o melhor um dos melhores treinadores do mundo e também lá está uma pessoa que depois ele criou um bocado daquele boneco dele para aparecer na televisão mas depois no contacto pessoal é diferente aquilo acaba por ser uma espécie de defesa dele e também uma imagem que ele quer criar e optou por esse caminho e uma pessoa que depois no contacto pessoal é diferente o André Vilas Boas outra pessoa com quem eu gosto também quando estou com ele de trocar algumas e depois uma vantagem grande disto o professor Henrique Calisto que organiza até em casa uns jantares umas tertúlias sobre futebol e falar até com outros colegas falar com o Rio Orlando falar com o Carlos Daniel falar com o Freitas Lobo falar com o Luís Catarino é muito complicado é uma lista infindável por cada fato é uma lista infindável de pessoas eu gosto muito de falar de futebol e de estar nessas tertúlias de futebol porque no outro dia até estava em casa do professor Henrique Calisto estava numa tertúlia em que estava o Rui Vitória que na altura ainda não era treinador não era treinador do Benfica já foi um outro dia quando eu digo um outro dia já foi há 3 anos ou 4 o Vítor Bahia estava estava ao Freitas Lobo estava um antigo presidente do Passos de Ferreira enfim estava muita gente estava aí umas 10 pessoas à mesa e eu normalmente estou sempre muito animado a cantar não sei o que e eu estava assim calado e o Bahia perguntou-me se eu estava bem o Vítor Bahia é porque estás bem eu disse é pá estou é pá estou porque estou a ouvir porque estava a ouvir-los a falar e estava o Nuno Espírito Santo também outra pessoa quem gosto bastante o atual treinador do Porto o Sérgio Conceição o Rui Vitória outra ótima pessoa o Jorge Jesus não conheço tão bem mas nos contactos tenho tido com ele também engraçado e gosto de mandar piadas eu tido numa coisa de treinadores mandei umas piadas e ele achou ele encaixou a piada e eu percebi que ele tinha achado tinha achado piada são de facto essas palavras são essas memórias todas por isso é que eu não consigo responder à tua pergunta uma pessoa uma pessoa é difícil é difícil mas é interessante ouvir as suas palavras porque vai também um bocadinho ao encontro deste programa do Wayne Off que pretende e não me canso dizer isto já o disse aos outros convidados humanizar também um bocadinho a relação jornalista jogador de futebol jornalista adepto por vezes é complicado perceber-se isso e no fundo somos todos seres humanos que como disse aí do José Mourinho criou uma capa e uma imagem e se calhar no dia-a-dia é uma pessoa diferente e nós erramos é importante que as pessoas percebam isso nós erramos às vezes uma palavra mais infeliz um comentário porque nós não somos não somos máquinas quando estou a relatar não há uma máquina que está a relatar e às vezes até uma coisa da minha vida pessoal pode ter não deveria ter mas às vezes pode ter ali influência estou ali amargurado com uma coisa qualquer e acaba por sair um comentário mais azedo uma coisa mais com mais vinagre porque nós não é uma máquina que está ali a relatar o jogo de futebol e eu acho que com toda a humildade digo que já errei algumas vezes tento errar o menos possível mas eu costumo dizer que os erros dos advogados estão nas prisões os erros dos médicos estão nas morgues e os nossos erros dos jornalistas estão todos os dias nas capas dos jornais nas rádios e nas televisões e acho que é uma ótima forma de terminar este en-off João Ricardo Pateiro muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença foi um prazer e uma música para vocês era muito fácil que é só pegar na música do Carlos Paião está zero a zero está sem a sem no zero a zero está-se bem um abraço e até sempre fica muito obrigado do Carlos Paião